Oi, oi, oi lindas e lindos! Bom, hoje eu vou fazer uma maquiagem da Ariana Grande Ela sempre costuma fazer aquele delineado bem grossinho, preto mas esse ano eu tenho reparado que ela não tem usado só esse tipo de maquiagem ela tem usado uma maquiagem com cores neutras e só com uma sombrinha marrom aqui em Portugal, castanho fazendo delineado de delineado e ela também coloca cílios postiços, pinta aqui a linha de água de preto e só, ela não tem colocado também nem sempre, esse ano ela não tem colocado o delineador eu vi que ela não tem usado muito essa maquiagem no PopSugar Beauty, foi uma entrevista que ela deu, ela não estava com essa maquiagem, eu posso deixar aqui uma foto para vocês verem que ela não estava com aquela maquiagem que eu costumo usar sempre com o delineado preto ela estava usando uma sombrinha marrom e num videoclipe que ela também fez com o Andrea Bocelli ela não tem, ela não está com aquela maquiagem que nós vemos sempre que é com o delineado preto ela está ela nem está com nenhum delineado nem em forma de sombra ela está simplesmente com uma maquiagem bem básica e com cílios postiços e então eu vim trazer a nova maquiagem da Ariana para vocês verem e antes de mais nada ela lançou dois batons com parceria com a MAC vou deixar também aqui a foto um cor de vinho meio marrom bem escuro com acabamento mate e outro líquido que é um nudo bem clarinho e é isso gente bora lá começar essa maquiagem bom, eu vou passar a primer que essa aqui é da Kiko vou passar na minha pálpebra e também no meu côncavo então eu vou passar aqui em baixo apesar que eu não vou usar sombra em baixo mas tudo bem é isso é costume bom, eu vou começar a usar esse castanho vou usar essa sombra essa essa e essa mas primeiro eu vou começar por essa que é um castanho no Brasil se chama marrom e eu vou pegar o meu pincel e esfumar que é assim e eu vou esfumar aqui o meu côncavo bem de leve eu não quero marcar muito porque ela também não marcou muito vou marcar aqui um pouquinho e também vou preencher aqui a minha pálpebra para que esse marronzinho também vou passar aqui o mesmo castanhinho gente, eu esqueci de colocar a fita cola que no Brasil é a durex eu tinha que colocar antes de passar essa sombra mas não faz mal é o menos eu gosto sempre de tirar o excesso da cola e agora vou aplicar assim já que ela não faz esse delineado com o delineador mas faz com a sombra então é sempre bom como é com a sombra acho que não sei eu nunca experimentei fazer um delineado com sombra mas parece ser um pouquinho mais difícil porque a sombra espalha a sombra pode ir às vezes um pouquinho mais para baixo agora o delineado não então é sempre melhor e quem for sempre fazer com sombra que faça com fita cola Brasil durex bom, agora vou pegar essa sombrinha aqui e vou passar com o pincel de esfumar de novo eu vou passá-lo no meu côncavo na minha pálpebra para esfumar a sombrinha aqui na minha pálpebra e para passar também aqui um pouquinho em cima desse castinho que eu fiz bom, agora vou pegar esse dourado e com o pincel de pálpebra eu vou passá-lo na minha pálpebra com toda a pálpebra móvel essa maquiagem dela eu acho que é mais rápido de fazer do que aquela que ela costuma fazer sempre porque não sei, mesmo as sombras e tudo e a moda de fazer com os pincéis não precisa fazer o delineado porque o delineado demora um pouco mais e se estamos com pressa era uma vez um delineado agora que o restinho que sobrou desse do pincel de esfumar eu vou passar aqui no meu côncavo quase reino da sobrancelha que é para dar uma espécie de degradê agora vou pegar essa sombrinha branca para iluminar o meu cantinho interno da pálpebra que é aqui agora com o pincel lápis e com essa sombrinha castanha que eu usei no côncavo eu vou pegar e vou fazer o delineado com a sombra é bem simples é só chegar aqui e fazer um puxadinho e depois é como se fosse indo aqui na pálpebra é como se fosse fazendo o delineado comum que a gente costuma fazer e pronto agora já está aqui e ficou assim ela não colocou ela só tem mesmo essa coisinha de gato essa risquinha de gato ela não fez por aqui também ela só fez mesmo aqui para marcar essa risquinha e nada mais agora vou passar o meu lápis preto da Kiko na linha de água nessa linha de água em cima e em baixo também enfim se vocês ouvirem o borulhinho do carro ignorem é que ele está parado aqui e agora não foi embora e eu tenho que gravar o vídeo mesmo assim então ignorem bom agora vou passar a minha máscara de cílios que é da Flamar eu só vou passar nos cílios superiores que ela também só passou nos cílios superiores e agora vou passar nos cílios postiços e já volto bom o batom que ela está usando é cor de vinho meio castanhado então vou passar o meu lápis de boca castanho e também vou passar um batom cor de vinho eu vou misturar os dois porque eu não tenho aquela cor eu vou passar e aí e aí e aí e aí e aí e aí Bom, eu tentei fazer o mais possível Mas não ficou bem parecido Ficou mais claro Não tenho esse batom tão escuro como ela tem Mas então eu tentei aproximar um pouco Da cor que ela tem Só que é mais claro E é essa a maquiagem Bom gente, esse foi o resultado final Cá para nós, acho que essa maquiagem É um pouquinho mais fácil de fazer que a outra Bom, são as duas bem fáceis de fazer Só que essa é com uma sombrinha E o outro é com um delineado E o delineado, quando a gente está com pressa É nosso inimigo Então, eu acho que essa sombra Como é só se coloca aqui assim No cantinho da pálpebra É mais rápida de fazer É só por isso que eu falo que é mais rápida E é isso gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se gostou, coloque um gostei Inscreva-se no meu canal para os próximos vídeos Um beijo enorme E até a próxima